Diferente da primeira temporada, em que a gente fazia primeiro uma apresentação do termômetro do mercado imobiliário, dado que, na época, a gente estava mudando bastante o comportamento do mercado ao longo dos decretos de pandemia, onde a gente tinha as operações não só dos estandes, mas das imobiliárias fechadas, a gente vinha mostrando o termômetro. Nesse novo modelo agora, dessa segunda temporada, a gente tem feito sempre a abertura com a apresentação de uma startup que esteja, obviamente, hoje transformando essa nossa jornada ou alguma etapa da nossa jornada do mercado imobiliário. Então, dando mais alguns minutinhos aí para o pessoal entrar. E... começar aqui, Nelson. Então, acho que a gente já deu alguns minutos para o pessoal ir entrando. Cláudio e o Ariano estão conosco aqui na nossa live. E a semana que vem ele vai ser o nosso palestrante falando de criptomoeda. Vamos emendar os assuntos aí, que eu já estava falando com o Hugo. Porque, óbvio, a ferramenta é semelhante, blockchain e tal. E a semana que vem o Ariano vai trazer para a gente essa questão de como é que a gente pode negociar imóvel com criptomoedas, empresas que já estão usando esse conceito aí. Vai ficar bacana. Vamos tirar bastante dúvida aí dessa novidade. Estava conversando com o Hugo na abertura. Bem difícil encaixar a economia tradicional com todas essas novidades, mas temos que aprender para poder ampliar o leque de negócios e as vantagens aí que toda essa tecnologia traz para o nosso mercado. Não tenho dúvida, Nelson. Eu acho que esse é um dos objetivos, é um dos propósitos dessa live que a gente faz aqui da Vice-Presidência de Intermediação Imobiliária e da Rede Secov. Trazer esse tipo de conhecimento, trazer experiência, compartilhar informação para que os nossos associados, as pessoas que nos acompanham, possam entender um pouco do que está acontecendo na dinâmica do mercado, seja o mercado tradicional, seja esse mercado de inovação. Então, começando a nossa live de hoje, eu primeiro agradeço aí a presença e apresento o Hugo Pierre, que é CEO e Founder da Startup Growth Tech e Co-Founder da Startup Digi. Então, um startupeiro em série. Também agradeço a presença do Paulo, CEO da Fisbo, a startup que vai fazer o pitch aí de abertura da nossa live de hoje. E, como sempre, agradeço aí o Nelson, fiel companheiro aí, escudeiro, amigo das lutas aí que a gente tem tido no mercado frente a esse desafio que a gente tem de transformação que só se acelerou na pandemia, né? Uma transformação que já vinha acontecendo mesmo antes da pandemia, mas que se acelerou na pandemia. Então, Nelson, obrigado mais uma vez. Sejam bem-vindos à nossa live. A palavra é tua, Nelson. Obrigado, Cláudio. Em primeiro lugar, agradecer aí o Hugo, o Paulo e a turma da retaguarda do SECOB, que nos permite fazer, trazer toda semana algum conteúdo de interesse do mercado, na área de intermediação. Agradecer aos amigos que nos participam semanalmente aí da nossa live. Hoje a live está num horário diferente das semanas anteriores. Eu vi já vários amigos, como citei, o Ariano aqui conosco, o Adolfo, o Wilton, que faz parte do nosso Petit Comitê da Rede, a turma interna da assessoria de imprensa aí também participando. Então, não vamos perder mais tempo, né, Cláudio? Vamos chamar... Nós temos aí acho que dois pites, um com o Hugo e um com o Paulo, não é isso? Vamos trazer o Hugo primeiro, depois o Paulo e aí na sequência... Não, perdão. O pite é só com o Paulo. O Hugo já vai para a palestra direto. Não é isso? Então, Paulo, a bola é sua aí. O pite é seu para você contar um pouquinho para a gente do teu negócio. Obrigado pela presença, viu, Paulo? Muito obrigado, Nelson. Eu que agradeço a você, ao Cláudio, ao Hugo, a toda a equipe do SECOB, Cristiane pela organização. Bom, pessoal, obrigado a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Paulo Rubião e eu sou o responsável pela operação da FISBO. A FISBO é uma intermediadora de pagamentos focada no mercado de locação. O que a FISBO faz? A FISBO parcela, até 12 vezes no cartão de crédito, todas as despesas e investimentos necessários para uma locação. Então, na entrada do contrato, a FISBO parcela o título de capitalização ou a calção e a mudança do inquilino, do transporte e a mudança para o novo espaço que ele está ocupando. Na saída do contrato, a FISBO parcela eventuais débitos lucratícios e de condomínio e a reforma para a entrega de chaves. A FISBO começou as operações dela esse ano, agora em 2021, depois que a gente desenvolveu a nossa plataforma e preparou os nossos processos para a inauguração do nosso trabalho. E o motivador, o principal motivador do nosso trabalho é ter encontrado uma brecha, uma oportunidade no mercado a partir de uma dificuldade vista do ponto da experiência do consumidor inquilino. Então, o inquilino, quando está olhando para o mercado de locação, quando ele está trabalhando a hipótese de uma locação, um contrato, ele enxerga uma barreira financeira na transição de um contrato para o outro. Como é que isso acontece? Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês aqui. Aqui eu vivi alguns anos atrás, eu mudei para um novo apartamento que atendia melhor as minhas expectativas, as minhas necessidades. E achei o apartamento que servia nossos projetos legal. Vamos, então, preparar a nossa mudança. Começamos a colocar na ponta do lápis o que era preciso para mudar. Nós precisávamos do título de capitalização, nós precisávamos pagar a mudança em si, o transporte das nossas mobílias, e nós precisávamos devolver o apartamento anterior, íntegro, na forma como havíamos entrado nele. Quando a gente soma todos esses valores, é praticamente quase o preço de um carro usado, popular. Então, assim, não é um investimento irrelevante. Não é um investimento que a gente possa ignorar do ponto de vista do usuário, do inquilino. E é certo que, para muitas pessoas, para muitas famílias, esse investimento torna proibitivo o contrato. Ele torna a decisão de mudar, a decisão de achar um lugar melhor para as suas necessidades, fora de questão, naquele momento, por um problema financeiro, por uma situação financeira. Nesse momento em que a gente está trabalhando de casa, que as crianças estão estudando em casa, as famílias precisam de mais espaço, elas estão repensando seus espaços, elas precisam se realocar. E esse é um momento também em que as pessoas querem trabalhar de casa, mas de outra cidade. As pessoas podem ter essa liberdade por causa do formato de novos formatos de trabalho que surgiram. Então, nesse momento, entra a FISBO. Porque nós entendemos que existe uma barreira financeira a ser vencida, e o que a FISBO faz é sobrepor essa barreira, é ajudar o inquilino a sobrepor essa barreira. Para o inquilino, a FISBO traz mais mobilidade e mais liberdade. Para os proprietários, a FISBO traz segurança dos negócios, segurança financeira, e a possibilidade de mais negócios, a partir do momento em que a gente aumenta a fluidez do mercado, facilitando uma transação. Então, o que a FISBO atua é nesse momento crítico que nós identificamos como que precisa de um produto específico para esse momento, em que ele exige um pouco mais do caixa, da programação financeira das famílias. Então, sendo assim, a FISBO quer ser a parceira dos inquilinos, dos proprietários e das imobiliárias do começo ao final do processo de locação. Nossos produtos, eles atendem a qualquer momento às necessidades das partes envolvidas na transação. Nesse momento, nós estamos abertos, cadastrando novos parceiros comerciais, e estamos iniciando nossa campanha de marketing digital. Então, obrigado pela atenção de todos, e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer contato posterior. Obrigado. Boa tarde. Bora, Paulo. Nós que agradecemos, depois coloque aí no chat os teus contatos, o pessoal que tem interesse, depois põe aí no chat os contatos. Obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado a vocês. Hugo, agora acho que a bola é tua para falar desse tema inovador aí, disruptivo, super novidade. Vou ficar concentrado aqui. Eu já peguei uma folhinha em branco para fazer as anotações e acompanhar aí, minuto a minuto, aí a sua exposição. Bem-vindo, agradeço a você ter aceito o nosso convite. A bola é sua. Está certo, Nelson. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, todo o time Secop, todo o que está com a gente. Eu sou o Hugo, eu fundei essa plataforma do TEC em 2015, e, ao final de 2018, eu participei da fundação de um outro startup chamado Digi, voltado aí para o mercado de condomínios. Então, esse tema realmente é um tema que ainda desperta muita curiosidade, é um tema que às pessoas ainda é comum, é muito comum a gente ainda ver algumas confusões de conselhos sobre o tema. E eu vou começar, até para facilitar, eu vou compartilhar a minha tela aqui. e eu vou começar esse nosso papo falando um pouquinho, estava falando com o Nelson aqui antes da gente entrar. A gente vai falar um pouquinho da Growth Tech, o que a gente já fez, e, a partir desse contexto, a gente tentar entrar um pouco mais a fundo no tema de blockchain e de todas as suas nuances. Então, vamos falar um pouquinho dos trabalhos já feitos para tentar clarificar lá na frente o conceito, enfim, as características mais sobre blockchain. Mas nós somos uma startup, que nascemos em 2015, e o nosso foco é trabalhar com soluções para automação e desintermediação de processos. E quando a gente fala de automação e desintermediação, a gente está basicamente usando a tecnologia blockchain e os smart contracts, que são os contratos inteligentes, para poder nos ajudar a propiciar essa automação e essa desintermediação. Eu sei que o tema, o grupo aqui de vocês trata de intermediação industriária. É importante destacar que a tecnologia blockchain, a gente vai ver isso um pouco à frente, ela tem um potencial muito interessante de, sim, de desintermediar muitas relações. Mas nós, aqui na Growth Tech, eu, como estudioso do tema, também já há bastante tempo, eu acredito que uma série de relações vão ser desintermediadas na íntegra, mas outras relações elas terão uma desintermediação parcial. Ou seja, nesse caso, a tecnologia blockchain vai vir muito para agregar a forma como nós trabalhamos hoje e não necessariamente nos eliminar. A gente, como toda inovação e como toda busca aí por coisas novas, a gente está sempre tentando pensar projetos fora da caixa, isso é o nosso lema. Então, quando alguém me pergunta para que a Growth Tech existe, a gente sempre tem essa resposta para dar, que é a gente existe para estar pensando projetos fora da caixa, projetos novos, projetos inovadores, que de fato possam contribuir aí com a melhoria do ambiente que a gente vive. Nós somos uma das pioneiras no desenvolvimento de soluções de blockchain no Brasil. Na verdade, nós somos a primeira startup a trabalhar com blockchain que não fosse para o segmento, para o mercado de criptoativos e criptomoedas. Nós surgimos na mesma época que duas ou outras três startups estavam surgindo também, aquelas que não eram de criptoativos, mas a gente começou a ter os nossos primeiros projetos em blockchain para a área de negócios. E a nossa experiência maior é com contratos e documentos electrónicos. então a gente usa muito o Instituto do Smart Contract que a gente vai falar mais na frente como nosso principal motor de trabalho. O Smart Contract nada mais é do que um contrato inteligente. Então vamos entrar um pouco mais nesse tema. Nós temos uma parceria muito sólida com a IBM também. Hoje a Profitec faz parte do programa Open Ventures. Open Ventures é um programa que a IBM tem para mentoria de startups, propiciar o acesso à tecnologia de uma forma mais fácil, acesso ao network, enfim, é um programa bem interessante do qual a gente faz parte desde 2017. E aí falando já um pouquinho daquela questão de intermediação e desintermediação que eu comentei um pouquinho lá atrás, o nosso principal projeto é uma rede virtual de cartórios onde com essa rede nós somos responsáveis pelos primeiros serviços 100% de cartorados 100% digitais no Brasil. Então, vejam, o cartório é um intermediador que existe dentro do processo, principalmente do processo imobiliário e o nosso objetivo não foi eliminar o cartório, mas tornar essa jornada, tornar essa atividade que hoje é feita, que é feita de uma forma muito burocratizada e ainda muito com papel, tornar essa jornada mais eficiente, essa jornada mais ágil, menos burocrática e mais confortável para o usuário que está na outra ponta realizando serviços. então, através desse projeto nós fizemos inúmeros projetos, fizemos projetos para a Cirela, projetos para o MRT, fizemos registros de nascimento, fizemos uniões estáveis, procurações, uma série de serviços cartorários que eram feitos de uma forma ainda muito analógica, a gente trouxe isso para o mundo digital. Uma série de contratos privados também, promessas de compra e venda, permuta, enfim, outros tipos de contratos também privados realizados no modelo de blockchain. E como eu mencionei um pouquinho lá atrás, o nosso projeto mais recente, o último projeto lançado na verdade é a Digi, que é uma plataforma para a administração condominal. Então, é uma plataforma onde o síndico consiga administrar o seu condomínio de forma digital com menos necessidade, por exemplo, ou nenhuma necessidade de uma administradora tradicional. No caso dos condomínios, a gente promove uma disrupção maior. A nossa plataforma, o objetivo dela é estar ali com o síndico e, ao mesmo tempo, o síndico e a plataforma possuem gerenciar o condomínio. No caso dos cartórios e em outros casos que tem pela frente, a gente continua tendo a necessidade necessidade desses atores dentro do processo, só que esses atores atuando de uma forma mais confortável. Então, como eu coloquei, o nosso foco é automatizar processos, propiciar uma automação inteligente e desintermediar processos, em alguns casos de forma integral e em alguns casos de forma parcial. E para poder conseguir alcançar esses pilares, esses focos que nós temos, nós usamos a tecnologia blockchain e os contratos inteligentes como mecanismos que nos auxiliem no atingimento desses objetivos. Hoje, os nossos principais produtos, das principais soluções, é o PropLedger. O PropLedger é uma ferramenta muito parecida com o DocSign, com o Compractor, enfim, essas ferramentas que vocês usam para assinar contratos. A diferença é que você consegue deixar as suas minutas eletrônicas de contratos já padronizadas na plataforma. Para o momento de usar, você, basicamente, só pega aquela minuta, preenche os dados que precisam e enviar para a assinatura. Mas você não faz o upload desse documento na plataforma. Você já tem todo o arcabouço documental, todas as minutas, todos os documentos, enfim, toda aquela malha documental que precisa ser transacionada, você já tem tudo ali padronizado num lugar só. Na hora que precisar, é só acessar a ferramenta, preencher e enviar para a assinatura. Pode fazer também o upload de outros documentos, gerar um contato com PDF com outra ferramenta, por exemplo, e trazer para assinar aqui. Mas o foco é você ter as minutas já eletrônicas. A Digi, como eu acabei de mencionar, nós trabalhamos também bastante com consultoria, projetos customizados, já trabalhamos com bancos, enfim, com outras instituições onde os projetos não estão no nosso grupo de portfólio, nós foram desenvolvidos especificamente para aquela realidade. E o projeto que a gente já mudou, nome, tá? Desculpe, pessoal, é PropToken, que é uma ferramenta para a portfólio de ativos, smart contracts, enfim, que a gente vai falar um pouco mais. E aí, o que é essa história de blockchain, né? O que é que esse nomezinho aí que o tempo a gente fala ainda gera muita confusão? Bom, eu poderia de uma forma tentar ser uma forma mais didática, resumir blockchain como um livro único digital que registra tudo o que acontece em um determinado mercado, em um determinado meio, em um determinado ecossistema, em uma empresa, enfim, seja em qual o ambiente, qual os foco for. Então, vamos tentar trazer um pouquinho para a nossa jornada imobiliária. Hoje, quando eu vou comprar, por exemplo, um imóvel financiado pelo banco, eu tenho que cumprir alguns processos do banco, eu tenho que cumprir alguns processos com o vendedor do imóvel, eu tenho que cumprir alguns processos com o corretor do imóvel, eu tenho que cumprir alguns outros processos em casos onde eu busco uma assessoria imobiliária para me ajudar naquela transação como um todo. Então, eu tenho, você tem um caso simples, eu falei de um mínimo quatro atores diferentes que estão participando dessa transação que eu vi. Hoje, nesse mundo, no mundo tradicional, no mundo mais visual, cada um desses quatro atores que eu citei, eles estão registrando toda a transação que eu estou tendo para comprar aquele imóvel em lugares diferentes. Então, toda a informação que eu deixo no banco, meu holerite, meus documentos pessoais, a minha simulação de proposta de crédito, enfim, tudo aquilo, o banco guarda lá no banco de dados dele. Quando eu vou para o vendedor, seja ele um corporador, seja ele um construtor, seja ele um imposto, eu também deixo uma série de documentos lá com ele. Eu deixo meu holerite, eu deixo meus documentos pessoais, eu deixo uma proposta assinada, enfim, a mesma coisa com o corretor, a mesma coisa. Então, veja, para uma transação comprar e vender no imóvel, eu falei com quatro caras diferentes nesse exemplo que eu estou citando e eu deixei informações, às vezes, até as mesmas informações com esses quatro caras diferentes. considerando o ambiente de blockchain, eu ia ter tudo isso registrado num lugar só e automaticamente eu ia ter um processo mais ágil para poder concluir essa transação. Veja, imagine-se o vendedor disponibiliza nessa rede de blockchain e o imóvel para vender. Automaticamente, eu acesso aquilo ali, eu vejo aquela informação, eu sei ali que aquelas condições estão dentro do imóvel que eu estou procurando, as condições comerciais, etc. O banco, ele está vendo as minhas informações, fica todo mundo num lugar só, ele sabe do meu histórico de crédito, ele sabe da minha condição se eu tenho ou não condição de adquirir tudo isso e automaticamente ele já me diz, olha, Hugo, você quer comprar esse imóvel, esse cara está qualificado para te vender, você tem as condições, eu estou vendo para tudo aqui, eu vou te conceder o crédito. Bom, aquele crédito caiu em minha conta, automaticamente eu procuro o corretor e o intermediador desse processo e digo, olha, o banco me concedeu, eu já falei com o vendedor, está tudo aqui, agora me ajuda a efetivar essa transação. Então, tudo isso acontecendo num lugar só, de uma forma mais confortável, de uma forma mais digital, e com as informações sendo distribuídas por todo mundo que participa do processo. É por isso que a gente diz que as transações elas são registradas de forma distribuída, por quê? É um livro digital único e todo mundo que está transacionando ali tem acesso a esse mesmo livro, ou seja, tudo que o banco fez referente a esse processo, tudo que o vendedor fez referente a essa transação, tudo que o corretor fez, tudo que eu fiz referente a essa mesma transação, ela está num lugar só, e todo mundo consegue ter uma visibilidade disso. E aí, a gente entra na questão do contrato inteligente, o smartphone. O que são esses contratos inteligentes? São regras, nada mais são do que regras pré-definidas entre os atores que compõem essa rede que vão determinar. Como eu estou agora saindo do mundo físico e estou operando no mundo digital, eu tenho que ter regras para quê? para que aquelas transações que eu levo para essa rede digital, elas tenham condições de serem validadas um ano. Até o papo que a gente estava fazendo com o Wilson aqui no início, o pessoal acha que a internet é mundo, é uma terra sem lei, mas não é bem assim. No contexto do blockchain, é a mesma coisa. Então, são regras que eu defino. Bom, para uma compra e venda de um móvel acontecer, quais são as regras que são imprecedíveis, que elas não podem deixar de ser atendidas, para que aquela transação aconteça? Primeiro, as partes têm que ser capazes. Então, o comprador e vendedor tem que ter ali, seja capacidade jurídica, seja capacidade de realmente cumprimento daquele contrato, seja o doutor. As partes têm que ser capazes para que o negócio aconteça. Segunda condição, eu tenho que ter um móvel, um ativo, a por ser vendido, sem um impedimento, por exemplo, para aquela transação de venda ou para um impedimento que tenha concordância das partes. Algo nesse sentido. terceiro ponto para aquela transação acontecer, tem que ter dinheiro. Então, ou eu tenho dinheiro ali para poder pagar o móvel à vista, ou eu tenho condições para fazer o financiamento diretamente da corporadora, ou eu tenho que ter condições para buscar esse financiamento do banco, enfim. Eu falei minimamente de três regras, é claro que a gente tem várias outras, e essas regras, apesar de nós, no mundo tradicional, no mundo físico, conhecermos, sabermos que elas são necessárias para que essa transação acontecessem, no mundo digital, quando eu falo de digitalizar todas as jornadas, isso precisa estar organizado. Então, essas regras, elas vão orientar toda vez que algum passo, que alguma ação, que alguma atividade dessa rede de transações for acontecer, automaticamente, essas transações vão ser conferidas com essas regras, para verificar se elas cumprem as regras que foram determinadas. se elas cumprirem essas regras, automaticamente, eu tenho a transação registrada no blockchain, e automaticamente, eu posso dizer que a transação foi feita, foi concluída. Então, o contrato inteligente, quem é o contrato? A gente chama de contrato, mas eu usei uma analogia como regras para facilitar, vamos usar outros exemplos aqui, mas eles são contratos autoexecutáveis, onde gatilhos específicos disparam alguns eventos. Um exemplo de gatilho, as partes são capazes para essa transação, por exemplo, ou seja, qual o evento que eu disparo? Eles disparam o evento, os caras estão lá, mas eles podem comprar. Um outro gatilho específico, o financiamento bancário foi aprovado para essa aquisição, então eles disparam no outro evento lá, para o empreendedor, olha, isso daí foi, o financiamento foi aprovado, então você pode vender o imóvel para o U, porque eu vou pagar para você e o U vai me pagar, por exemplo. Ou seja, são situações cotidianas que acontecem já nesse dia a dia, só que de uma forma automatizada. Vamos trazer um exemplo aqui de promessa de compra e venda inteligente, nós temos um produto chamado Spark PCV dentro lá daquele PropToken, que são promessas de compra e venda inteligentes. Como é que funciona ela? Bom, o corretor, ele acessa a plataforma, ele preenche ali os dados daquela transação, os dados daquela pedra, os dados daquela conta, e aí automaticamente as partes presentes naquele contrato assinam aquele contrato de forma eletrônica, então assim como você assina com o DocScience, assim como você assina com outra ferramenta, assina ali no próprio celular, e aí aquele contrato, ele vai ser registrado, caso ele atenda todas as regras que estão determinadas para que ele aconteça, ele vai ser registrado na blockchain, e todo mundo que participa daquela rede da blockchain vai ter aquela informação atualizada, essa transação aconteceu, esse imóvel foi vendido, enfim, os parâmetros como aquilo é buscado pode ser customizado, nesse caso específico. Agora, o mais interessante é a gestão desse contrato, então vamos imaginar nesse cenário que essa promessa de compra e venda foi vendida nas seguintes condições, eu dou uma entrada em um sinal de 10 mil reais, e eu pago esse contrato em mais 12 parcelas de 100 mil reais, uma parcela, um boleto vencendo no dia 10 de cada mês, por exemplo, um exemplo bem simples. Se você não me pagar qualquer uma dessas, se você ficar em night in play por até 30 dias, tudo bem, eu te notifico, mas se você ficar em night in play por 60 dias, eu já posso iniciar o processo de execução desse modo. Eu estou falando de um exemplo bem analógico, assim, um exemplo ilustrativo, eu estou me apegando aqui às questões jurídicas, mesmo porque não é a minha praia, mas só para a gente entender o fluxo. Então, como é que funcionaria isso? Bom, o corretor acessou a plataforma, preencheu ali os dados da venda, aquele contrato foi para o comprador, o comprador assinou aquele contrato, aquilo foi, atendeu as regras estabelecidas ali para aquela rede, aquilo foi registrado na blockchain. Bom, a partir daí, o contrato se autoexecuta. Todo dia 10, por exemplo, a ferramenta, o sistema, ele vai lá, conferir se aquele boleto foi pago, se foi pago, se está tudo certinho, ele vai mandar lá uma carta, um recibo, uma carta de quintação de parcela, algo nesse nível, automaticamente ali para as partes envolvidas. Então, ele vai dizer, seu vendedor, o João pagou essa parcela, está tudo certo, olha, recebi sua parcela, o João está tudo certo. Agora, vamos imaginar que chegou na terceira, quarta parcela do contrato, eu não paguei, eu fiquei na de plente, e aí, conforme reza lá o contrato, o sistema detector que você está na de plente, por exemplo, após 10 dias do vencimento do boleto, o sistema solta para você uma notificação, ó, identificamos que temos o boleto em atraso, tal, tem, sei lá, 15 dias para poder regularizar a situação, no caso tenha sido regularizada, disposte a essa mensagem, algo nesse ponto. Bom, passaram-se os 15 dias e a situação continua irregulada. Aquele contrato, nesse exemplo específico que a gente está colocando, vamos dizer que naquele contrato existe uma condição que, passado lá os 15 dias, os 25 dias, teoricamente, de vencimento da parcela não tenha sido pago, o banco, o vendedor, já pode iniciar um processo de notificação extrajudicial, por exemplo. Então, automaticamente, sem perguntar para o vendedor, sem perguntar para o comprador, sem perguntar para ninguém, automaticamente, chegou naquela data, o sistema prepara uma solicitação para o cartório, o cartório elabora ali uma notificação extrajudicial e aquilo vai automaticamente ali para o inadimplente, para o comprador que está com aquela parcela em atraso. O outro cenário, passaram-se todos os recursos ali do contrato e o cara continuou devendo. Então, assim, existe ainda a inadimplência e agora o contrato, o remédio ali para resolver aquela situação do contrato já é iniciar um processo de execução ou de devolução do bem, algo nesse sentido. Então, automaticamente, o contrato também, o sistema, ele dispara essas ações. Ó, está aqui uma notificação de execução, está aqui, eu vou começar, você tem que me devolver um imóvel em tantos dias, enfim, e aí segue o curso do contrato. Ou seja, ele é um contrato que ele se autoexecuta independentemente de alguma intervenção manual no decorrer do processo. isso acaba, por exemplo, a intermediação imobiliária acaba com esse tipo de atividade, nós não acreditamos nisso. O corretor, o assessor, a figura que representa essa intermediação, ela sempre é importante para unir a ferramenta de regras de negócios, de casos de negócios, o que pode, o que não pode, olha, isso daqui geralmente não é feito assim no mercado, isso não é prático, enfim. o que nós acreditamos é que tecnologias como essas vão mudar a forma como nós trabalhamos e aí é todo mundo, sou eu, é você corretor, é você imobiliário, é você intermediador, nós vamos ter que repensar a forma como nós trabalhamos, mas não necessariamente eu teria aí uma substituição. Eu estava conversando semana passada em um grupo também de imobiliário de Minas Gerais e a gente chegou a um ponto muito interessante. Hoje, o corretor tem algumas formas de trabalhar, algumas formas de captar aquele ativo que ele tem para vender, mas imagina se para o corretor, seja ele de uma imobiliária, seja ele trabalhando independentemente, enfim, seja como for, imagina se ele tem esse instrumento a mais para poder oferecer para o cliente dele, para o cliente que ele está captando o imóvel para poder vender. Ele fala, olha, além de eu poder continuar exercendo a minha atividade de venda, enfim, de intermediação nesse processo, eu posso agora trazer para você ainda um taquinho, um sistema, uma plataforma, onde a gente vai assinar uma promessa de compra e venda inteligente, autoexecutada, e ela vai se cumprir ao longo do processo, independentemente de você fazer alguma coisa no sistema ou eu fazer alguma coisa. Então, num grupo, num fórum, a gente levantou essa discussão, até para entender como é que o pessoal estava absorvendo esse conteúdo e a gente ficou impressionado como era uma vertente que a gente, até pouco tempo, não tinha olhado muito para esse lado, mas como isso tem um potencial muito grande também para a atividade do corretor, que é você usar uma plataforma de contrato autoexecutado, um contrato 100% automatizado, 100% inteligente com as suas nuances acontecendo. agora vamos imaginar, ainda considerando esse exemplo da PCV inteligente, o PCV sempre fala da promessa de contrapenda, vamos imaginar que no meio do processo, no meio do contrato, uma das partes que iria rescindir aquela relação, olha, vou exercer aqui o meu direito da cláusula tal, estou solicitando aqui a minha rescisão contratual por esse motivo, se nesse caso tiver multa a pagar, está aqui a multa que eu tenho de pagar, se não tiver, está resolvido, etc. tudo isso também de forma automatizada, então, na hora que o comprador, por exemplo, imagina esse processo todo eletrônico, automatizado, inteligente, na hora que o comprador tentar a rescisão ou o vendedor tentar uma rescisão naquele momento, a condição que ele vai determinar para a rescisão já vai dizer para ele se ele pode ou não, por quê? O contrato é inteligente, o contrato já vai entender, olha, você está podendo solicitar a rescisão, você está no seu direito, porque você cumpriu todas as cláusulas, você está no prazo correto, enfim, ou você não pode, ou você pode, mas você tem que pagar uma multa tal, então, só quando você pagar aquela multa, teoricamente, o contrato é considerado rescindido, e assim por diante. O universo é muito grande, então, tudo aquilo que envolve uma possibilidade de padronização de autoexecução, a gente pode enquadrar aqui no rol de um contrato inteligente. como é que funciona, por exemplo, o nosso caso dos cartórios? Bom, sabemos aí que o mercado cartorial, principalmente o pessoal de registro, às vezes a gente tem uma dificuldade de entendimentos, ou de padronização de entendimentos dentro da mesma serventia. Então, você chega no cartório XPTO lá, no cartório X, o atendente 1 não te dá uma orientação, você volta duas semanas depois, o atendente 1 não estava, você foi atendido pelo 2, e o 2 te fala outra coisa. Ou seja, dentro da mesma serventia você tem entendimentos diferentes. Na nossa rede, o smart contract, existe um smart contract para cada tipo de serviço. Então, você tem um smart contract para registro de imóvel, você tem um smart contract para escritura de compra e venda, você tem um smart contract para procuração, você tem um smart contract para inventário, e assim por diante. Toda vez que você tentar realizar algum desses serviços, esses serviços vão ser validados com base naquelas regras que já existem naquele smart contract da rede. Ou seja, você elimina a subjetividade de interpretação sobre um tema que não deveria ter subjetividade, inclusive, porque a legislação é uma só. Então, o correto até seria a gente ter, é claro que existe a interpretação da lei e isso pode abrir brechas diferentes, mas na maioria dos casos a gente tem divergências de entendimentos que nem cabem interpretações diferentes. Às vezes o entendimento, a matéria está muito simples, está muito clara e a gente tem uma divergência nesse âmbito imobiliário. Então, vou tentar lavrar uma escritura de compra e venda, por exemplo. A mesma coisa, eu vou preencher lá as informações do formulário da escritura de compra e venda, aquilo vai para um cartório, o próximo cartório que está ali na fila da rede, e automaticamente isso tudo online, tá? e automaticamente o cartório vai validar aquela minuta, desculpa, a rede vai validar aquela minuta com base no smart contract, que é o quê? O conjunto de regras que tem para aquela escritura. Para aquela escritura não, para qualquer escritura que aconteça dentro da plataforma. Seja ela feita por José ou por Maria no Rio de Janeiro, seja ela feita por José ou por Maria no Rio Grande do Sul, por exemplo. É claro, existem algumas questões territoriais que tem alguma diferença, isso a plataforma preserva também, mas o conteúdo, o cerne jurídico da questão ou o cerne do ato notarial específico ou do ato registral específico, ele é todo regulado por um contrato inteligente único que está na plataforma. Se a sua transação atendeu aquelas características, obrigatoriamente ela vai ser executada. Então você vai ter a minuta labrada, vai ter ela assinada digitalmente, registrada no blockchain e assim por diante. Então, um contrato, um smart contract, um contrato inteligente, assim, para esse conceito ficar muito claro, ele nada mais é do que um conjunto de regras autoexecutáveis, ou seja, que se executam por si só, se uma determinada condição acontecer, um evento é disparado ou se não acontecer, um evento não é disparado e o objetivo dele é basicamente eliminar esse subjetivismo, é padronizar o modelo de transações, é você ter uma transação mais efetiva do ponto de vista digital. E aí, aqui tem um desenhozinho que explica para a gente basicamente quando eu falo de negócios centralizados ou descentralizados. Então, por exemplo, negócios centralizados, quando existe o católico, quando existe o banco, quando existe toda a cadeia intervitiada ali tentando efetuar aquela transação. então você tem o agente que quer vender, você tem o agente que quer comprar e aí, nesse caso, você tem que obedecer regras que às vezes até são parecidas, como falei lá atrás, você deixa dados parecidos, informações, eu deixo o meu oriente no banco, eu deixo com o corretor, eu deixo com não sei quem, enfim, a mesma informação você deixa em lugares diferentes para que algum negócio aconteça. Então, você tem que atender regras de um, atender regras de dois, atender regras de três para que aquilo aconteça. Quando eu tenho um negócio automatizado, quando eu tenho uma smart contract envolvida nesse processo, todas as regras, independente do ator da qual ela está subordinada, elas são padronizadas num lugar só. E se eu atendi essas regras, a transação vai acontecer. Então, assim, todos esses caras aqui que, de alguma forma, têm participação no processo, eles colocam as regras num lugar só. Não é que você não vai deixar de atender a regra de A ou de P e tal, só que tudo isso vai estar padronizado. Então, se A vai ser sempre A, B vai ser sempre B, C vai ser sempre C, independente se é João ou Maria, se você está vivo em São Paulo, por exemplo, realizando essa transação. E os principais benefícios da gente ter um processo como esse, primeiro, é que você tem transações e serviços sem papel. Então, eu acho que isso deixa um grande avanço no fato de você manter papel, de você ter algo menos trocadizado. Depois, você tem a questão da unicidade de registro, é isso que eu estou fazendo o patrão, ou seja, você tem todas as informações dessas transações registradas num lugar só e, ao mesmo tempo, todo mundo que faz parte dessa rede tem acesso a essas informações. Então, você também já tem uma reivindança dessas informações. Então, tudo num lugar só, imagina um livro e eu dou a cópia desse livro para todo mundo que está nessa rede. Então, o Hugo, o Cláudio, o Melston, o José, a Rari, enfim, todo mundo que faz parte dessa rede tem uma mesma cópia do livro. Você tem a questão do funcionamento contínuo, imagina esse cenário aí do corretor, hoje, teoricamente, sei lá, você precisa, para que aquela venda, você realiza aquela venda, tem que ser um horário comercial, sei lá, nem que seja sábado e domingo, tem muitos plantões entre cada semana, mas tem que ser um horário comercial. Quando você fala de uma estrutura digital com o contrato inteligente por trás, eu posso ter um funcionamento contínuo, 24 por 7. Por quê? Eu posso colocar ali, eu corretor, eu estou negociando com os meus clientes, sei lá, meu parque lá de indivíduos está trabalhando, etc., e eu mando um link para esse cara e falo assim, olha, vem direitinho, na hora que você decidir bater uma tela, acessa aqui, preenche os dados que vão precisar lá e automaticamente esse contrato vai ser gerado. Eu vou assinar, você vai assinar e vai ter tudo certo. Ou seja, é um atributo a mais de renda que você tem, o fato de você poder falar para o seu cliente que ele pode comprar a cada momento, pode assinar o contrato, a estrutura, o que você já ficou, em qualquer momento, porque a digital está disponível ali no momento que ele acessar. Como eu coloquei, a gente tem uma eliminação na subjetividade, né, das decisões, porque as regras estão todas padronizadas e se ligar só, então cumpriu aquelas regras, ela vai acontecer. Importante dizer que tudo que é registrado numa blockchain tem caráter imutável, né, então uma vez que tem aquela transação registrada, aquela transação ela é imutável, a gente não consegue eliminar aquela transação lá, precisei fazer uma correção, um aditamento, tudo bem, a gente vai lá e faz uma nova organização de aditamento, mas aquela permanece sempre ali. Automaticamente, tem tudo isso, eu tenho processos automatizados, né, então quando eu tenho uma jornada eletrônica, uma jornada digital, com tudo acontecendo de forma desligada, eu tenho processos automatizados. O outro benefício que é o que a gente está trabalhando muito hoje em dia aqui na Grotec é a questão da tokenização dos ativos, tá, eu não vou entrar muito nesse tema porque eu tenho assim, dar uma palestra só para isso e também na próxima semana temos um colega que vai falar isso sobre as criptomoedas, como comprar em nós com criptomoedas, que tem uma reação muito próxima com tudo isso que a gente está falando, mas a tokenização de ativos nada mais é do que a representação de um ativo físico no mundo digital e aí permite, sei lá, esse ativo no mundo digital ser comercializado de diversas formas, por exemplo, fracionamento, eu posso vender frações ideais na mesma unidade para pessoas diferentes, eu posso fazer isso no mundo físico, eu posso fazer, mas eu vou ter uma burocracia e uma quantidade de papel e de exibidas absurdas para resolver isso no mundo físico. No mundo digital, eu tenho um sistema muito mais confortável com todos os benefícios que a gente já falou. E a questão da maior segurança, que ela é um ponto mais digital, a máxima que a gente carrega no mundo digital é que o mundo digital deixa muito mais rastro do que o mundo físico. Então, hoje em dia, é muito mais fácil identificar uma fraude ou algo do tipo no mundo digital do que no mundo físico. Eu tenho muito mais possibilidades de identificar o mundo físico do que algo ou desculpa, no mundo digital do que no mundo físico. Então, geralmente essas transações envolvendo novas transações de valor relevante e muito importante para as partes que estão envolvidas, sobretudo para o comprador, o imóvel, em muitos casos, representa o principal ativo da família brasileira. Então, é importante a gente ter aí cuidado com a segurança de todo esse processo. Bom, eu vou encerrar um pouquinho por aqui e aí vou abrir caso a gente tenha alguma necessidade de interação e de tirar algumas dúvidas, gastos, tapos, só vou fazer uma luz aqui que ficou escuro. E aí a gente tem diversidade. Hugo, eu separei uma folhinha em branco aqui, mas foi pouco para fazer pergunta. eu fiz uma folhinha aqui e comecei a anotar um monte de coisa, porque a ideia é fantástica. E aí, na minha cabeça, no mundo real, aqui vamos separar, eu estou dizendo real, não que isso que você está propondo seja real, mas é uma inovação. Se eu entendi corretamente, a gente tem uma parte que é automação de processos, e essa automação de processo com as regras do jogo validadas de uma forma imutável. E aí, vem na minha cabeça algumas coisas pensando aí na turma que está conosco, que são corretores, gerentes, donas de imobiliário. A primeira coisa, o custo dessa plataforma e dessa operação, como é que é isso? E você falou também dos cartórios, registro, quer dizer, já tem uma validade jurídica, os cartórios estão aceitando esses documentos, como é que está essa parte toda? Isso aí, na verdade, nós tivemos o provimento 100 do CNJ do ano passado, que até em virtude da pandemia, hoje em dia, os cartórios são obrigados a receber a documentação de forma eletrônica desde que assinado com o certificado digital para dar o andamento. Isso se cumpre em sua totalidade? Não, infelizmente não, a gente sabe que é um mercado complexo, mas, teoricamente, por uma via legal, já é possível o cartório dar andamento a esse processo de receber a documentação eletrônica. No momento, nós estamos promovendo alguns ajustes na nossa plataforma até para refletir o que veio com esse provimento. Esse provimento trouxe algumas alterações no modo superante de algum serviço e a gente está mexendo na plataforma para atender esse formato. Porém, os contratos privados, os instrumentos particulares que são feitos ali em uma outra parte da plataforma, eles seguem a todo vapor, você pode continuar fazendo, assinando o certificado digital, teoricamente, no futuro, no momento do registro de uma possível escritura, o cartório não pode se negar a receber andamento daquele processo. Então, mas aí, depois da passagem pela plataforma de um contrato particular, aí o cartório vai no esquema convencional, pega tudo aquilo que aconteceu antes e transforma lá num papelzinho que a escritura pública lá registra no livro, tudo direitinho, e depois vai para o cartório de registro de imóvel aquele papel ou não, ou já tem algum caminho digital. Já tem alguns casos digitais, como eu disse, o provimento já permite que o processo, no caso da escritura, que o processo já aconteça no formato digital. É muito mais uma questão de adesão, de aculturamento e tal, mas a gente já tem precha para isso. Mas só o fato de você mandar tudo, pelo menos mandar só no fato de você ter o processo eletrônico e já dar entrada no cartório de forma eletrônica, eu já acho que é um ganho muito grande. Essa entrada todos os cartórios já recebem, você dá entrada no processo, a maioria, pelo menos ele já recebe. Agora, nem todos executam ainda todo o processo no formato digital. E a questão jurídica? Nelson, só para a gente lembrar, tem uma pergunta aqui do Marco. Sim, sim. Tá. Perfeito, eu tinha visto aqui, claro. Ah, tá bom. Só ia fazer um complementar só dentro da pergunta anterior para o Hugo, que ele comentou durante a palestra que criadas as regras do jogo, vamos dizer assim, se houver uma inadimplência, alguma coisa assim, o sistema já toma algumas providências meio automáticas. vai, vamos dizer assim, uma parte disso, sei lá se eu posso dizer dessa maneira, mas vai automatizando essa relação com base naquele documento feito. Agora, e se mesmo assim as partes não cumprirem, não resta caminho a não ser o judicial? E aí, como é que isso chega no judiciário se está todinho numa plataforma digital? Esse é um caso ótimo, porque o judiciário já tem um tempo que ele tem que você pode trabalhar com esse processo eletrônico. Isso é antes da pandemia, inclusive. Então, nessa matéria, o judiciário está até um pouco mais avançado que o extrajudicial. Então, você, a gente tem, você, no momento que o contrato gera ali o início de uma necessidade de uma execução judicial, automaticamente também a ferramenta gera ali aquela, é uma peça padrão, com base naquele contrato e a gente manda aquilo para o início do trâmite judicial. Com o tempo de vigência na plataforma, nós ainda não tivemos um caso real, nós fizemos testes com algumas abelhas, inclusive, delegando alguns órgãos judiciais, nós ainda não tivemos caso de necessidade de uma execução judicial. Até então, os casos que nós tivemos, foi assim, o contrato não se cumpriu em uma determinada condição, foi feito com a notificação e em algum momento se resolveu. Mas a ideia é que seja essa. Automaticamente ele gerou ali uma peça para dar início à execução e aí eu mandei aquilo para o judiciário, para o foro competente que está ali, inclusive, no próprio contrato. Dali para frente, aí é um acompanhamento que a plataforma vai fazer, claro, e aí o back-office jurídico, enfim, o apoio da instituição vai ter que dar conta daquilo. E a assinatura, na verdade, que vai dar a validade jurídica do documento, é o blockchain ou é uma assinatura digital tipo do Aksai? A assinatura pode ser tipo do Aksai, tá? O blockchain, ele é um lugar que vai registrar aquilo que você está fazendo e aquilo que você faz, que o Paulo faz, que o Claudio faz, que o mundo faz em ordem cronológica, tá? Então, imagina o livro do cartório, o blockchain é um livro daquele, só que um livro digital e ao invés dele colocar no livro só o que o cartório faz, no mesmo livro, tá o que o banco faz, o que o Google faz, o que o cartório faz, o que o corredor faz, o que a imobiliária faz, tá tudo no lugar só. Tem uma pergunta aqui pra gente, seguinte, quem já está se utilizando, por exemplo, a Airbnb está se utilizando já desse tipo de serviço? O Airbnb utiliza uma plataforma parecida, mas, não é a nossa plataforma, mas ele tem alguma coisa automatizada, sim, tá? Não é blockchain, é um sistema interno deles e tal, mas eles têm sim. Hoje, a gente tem uma penetração grande com corporadoras de médio, forte, trabalha com muita luteadora também, tem uma ou outra aí de grande porte, todos aqueles pilotos que nós fizemos foram no âmbito cartorial, estou falando muito do âmbito de PCV, né, eletrônica de contrato, e a gente tem tido uma demanda grande, conversando com muitos atores, para a questão da tokenização, que eu falei, que eu acho que a gente pode esgotar isso em um momento, mas tem aí uma gama, hoje a gente está com quase 30 players diferentes usando esse módulo de promessa de compra e venda inteligente. E locações? É um mercado que a gente está querendo abarcar agora no outro semestre, porque o que muda, eu tenho regras hoje para o contrato de compra e venda e alienação fiduciária, eu estou agora estruturando um contrato de locação, para a gente usar o mesmo instrumento, a mesma regra para locação também. Então, a ideia é a mesma coisa, olha, o cara, sei lá, pagou, está em dia lá com aluguel, está tudo certo, não está, é uma cartinha, não está, é duas, no terceiro, olha, estou te executando, você precisa sair, enfim, tanto tempo, algo nesse sentido. Essas regras que você comenta dentro da plataforma, cada player, por exemplo, eu contrato vocês ao uso da sua plataforma para a minha empresa, eu crio as regras do meu contrato de compra e venda ou eu uso as regras que você já tem criado? Olha, 95% da turma que a gente trabalha usa as nossas regras, nós temos o contrato de compra e venda que foi construído assim, com muita gente olhando, então vários advogados do mando imobiliário, enfim, pessoas com boa bagagem nessa área e aí no momento ali que a gente está fechando o negócio eu te apresento e digo, olha, a minuto hoje que eu tenho padrão que é essa que você pode usar na mirada de chave é essa daqui. Se você quiser promover alguma customização, aí a gente avalia a customização e promove. Nós temos três casos onde o modelo jurídico ali de negócio nesses três casos era a diferença dessa minuta padrão. Em dois deles nós conseguimos customizar em um mês, um mês e tanto e em um caso a gente levou até mais tempo para poder atender. O que que isso gera? Se eu tiver que customizar eu tenho ali um custo, você tem um custo maior para poder implementar. Se você usa o meu modelo padrão é um software como serviço na verdade, tá? E repito, hoje essa minuta é muito completa, a gente está sempre atualizando ela, está sempre passando ela para revisão justamente para o nosso objetivo é fazer com que a maior parte de clientes utilizem essa minuta padrão. Até para a gente ir ampliando esse conceito de rede, esse conceito de todo mundo seguindo a mesma regra e etc, etc. É uma pergunta aqui dizendo que se há espaço para outros perguntarem. Claro, sim. Eu só estou fazendo perguntas aqui para o Hugo porque entrou só uma pergunta do Marco, então como o pessoal não fez pergunta estou aproveitando e fazendo algumas perguntas mais genéricas, mais gerais, até para a gente poder entender um pouquinho dentro do nosso ramo como tudo isso funciona. Entrou mais uma pergunta aqui, na Airbnb a transação hóspede, anfitrião acontece sem intermediários, vai acontecer conosco? Eu acho que, pelo que você já tinha dito, não, na verdade nós somos parte do processo. Eu acho que a ferramenta ajuda o caminho todo, não é isso? Exato. O que acontece com o Airbnb é diferente. O Airbnb é o conceito que o cara, a pessoa para não ter intermediário. Então, o intermediário é ele. Não é que não tem intermediário, o intermediário passa a ser o Airbnb. Então, assim, esse é muito mais um conceito de negócio do que um conceito de tecnologia pessoal. Então, assim, a tecnologia ela permite você desintermediar? Permite. Você, assim, qualquer, se a gente der um Google agora, o que é blockchain, talvez a primeira coisa que vai aparecer para a gente é tecnologia distribuída que permite desintermediação de negócio, etc, etc, etc. Esse é um ponto. Agora, no nosso caso, pensando nas regras de negócios, nós entendemos que nós entendemos de tecnologia, a gente não entende desse mercado, do negócio desse mercado. Então, a gente traz quem está nesse mercado, quem está fazendo negócio nesse mercado para nos ajudar a compor tecnologia. E, assim, a gente consegue caminhar no modelo mais seguro, etc. Mas isso é muito mais modelo de negócio, o que o Airbnb não é tecnologia em si. E aí tem a pergunta do Leonardo sobre os cartórios. Sim, nós chegamos a ter uma quantidade grande, Leonardo, de cartórios, trabalhando na RID. Mas, como eu disse, as mudanças que nós tivemos no ano passado, principalmente com o Providamento 100 e as subsequentes, exigiram com que a gente fizesse algumas mudanças na plataforma. Então, a gente está trabalhando nessas mudanças. A plataforma está inoperante, se eu não me engano, desde dezembro do ano passado. e a gente tem uma previsão de agora, no início do próximo semestre, voltar. A funcionagem está em fase final de testes dos ajustes que foram feitos. Isso para cartório. Porém, para o âmbito privado, contratos privados, instrumentos particulares, etc., tudo funciona normalmente e não teve nenhuma interrupção. E uma pergunta boa, professor. Existem já aquisições compartilhadas de imóveis no Brasil? Sim, existem. Inclusive, tivemos um case muito interessante no Brasil, o pessoal do Rio Grande do Sul, da NetSpaces, que fizeram contabilização, se eu não me engano, de 100 unidades. Então, os caras conseguiram ali um backlog de 100 unidades para serem vendidas de forma fracionada e fizeram esse piloto, se eu não me engano, há duas semanas atrás. Tem outro pessoal também, se eu não me engano, do Paraná, da Token Invest, que também já iniciou uma operação de tokenização. Nós vamos ter um case com uma grande corporadora mineira, que deve acontecer nos próximos 20 dias, também na área de tokenização. A gente queria ter sido o primeiro nisso também, não conseguimos, mas o bom de ser o terceiro do pódio é que você consegue ver como é que o primeiro e o segundo foi e tentar fazer diferente. mas eu estimo que até o final do ano a gente vai ter mais de 20 cases com players diferentes acontecendo. Pelo que a gente tem visto no mercado, inclusive grandes atores estão trabalhando para ter os seus primeiros casos. E aí tem quanto à tokenização, entendo, ok, tokenizar os direitos sobre o bem, mas como ficam as obrigações, o IPTU, etc, quem paga, como faz. Bom, isso tudo entra na condição do contrato. Por exemplo, eu vi um caso recente, inclusive tem um player no Brasil trabalhando numa proposta parecida, e o que o cara fazia? Ele tokenizava lá a rentabilidade do imóvel durante um ano, tá? Então vamos supor, o Paulo é dono, o Cláudio é dono lá no apartamento, lá na Barra da Tijuca, e ele fala, olha, eu vou tokenizar a rentabilidade disso durante um ano para 10 pessoas. então ele vende aquilo lá por 10 partes. E aí o Hugo comprou uma parte, o Paulo comprou outra, o Nelson comprou outra, etc. Durante um ano, tudo que aquele imóvel render, seja de locação, é claro, a posse continua sendo, ele vendeu lá o direito à participação na rentabilidade naquele período, não vale a venda nesse caso, mas eu aluguei esse imóvel por um ano, seja no Airbnb, seja por contratos loucos, temporários, etc. tudo que aquilo render durante um ano é dividido por essas 10 partes, essas 10 partes compraram ali aquele token. E aí a mesma coisa com uma despesa, então vamos supor, no contrato, dizia que, tudo bem, você vai ser responsável, eu vou vender a rentabilidade desse ativo em um ano para 10 pessoas, mas está em curso aí que você vai ser responsável por todo o custo desse ativo durante um ano. Então o IPTU, a luz, a água, não sei o que, o condomínio, você vai ter que pagar. Ou vamos imaginar, eu quero ser mais agressivo, eu vou lançar uma oferta onde eu quero captar logo o cliente, então eu digo, olha, você é dono da rentabilidade ou a sua do custo? Parece um negócio suicídio, mas é possível. O que vale é a regra que você coloca no smartphone. e o que a tokenização no mercado imobiliário tem de potencial é justamente esses novos modelos de negócios. Então, esse exemplo que eu dei é de você vender a rentabilidade desse negócio por um ano para 10 pessoas é uma ponta no iceberg, mas tem gente pensando em coisas muito mais criativas, inclusive. Claudio, eu acho que a gente estourou o horário, porque o tema é bom e eu tenho mais umas 25 perguntas. Pode ir até as 9 da noite ou vamos ter que parar, Claudio? A gente pode fazer uma live privada do Hugo e o Paulo com você, não tem problema nenhum, Nelson. Mas a gente pode fazer uma live sobre tokenização, como eu disse, isso daí dá uma live separada e específica para isso. O tema é bem instigante, tem muita coisa nova acontecendo e acho que a gente pode fazer sim, estou à disposição aqui. Brincadeiras à parte, acho que o termômetro do Nelson é uma realidade do que a gente está vivendo no mercado, Hugo e Paulo, acho que todos hoje entendemos que existem inúmeras oportunidades de a gente melhorar a forma como a gente lida com a venda do imóvel, a alocação do imóvel, essa questão da propriedade, você está falando aí da tokenização, a gente tem a multipropriedade, você tem o modelo de você partilhar os bens e você fazer um modelo de venda em grupo, ou seja, acho que a criatividade não tem limites para a gente pensar formas diferentes de fazer o nosso negócio, acho que esse é um dos objetivos dessas nossas discussões, mas como o Nelson disse, a gente aqui faz parte do Secov e a gente tem essa plataforma disponível num horário para a nossa live, tanto da Vipim quanto da rede Secov, se a gente ultrapassa o horário, a gente acaba prejudicando outras reuniões que acontecem na mesma plataforma, mas eu faço aqui então um encerramento agradecendo aí ao Paulo e dando parabéns pela Vipo, pela iniciativa, pelo modelo de negócios, pela coragem de desbravar as oportunidades do mercado imobiliário, agradecer ao Hugo, já estivemos juntos em outra oportunidade, em outras lives também. Em outras lives, acho que umas duas ou três já, né, Cláudio? Exatamente. Daqui a pouco a gente pode fazer um DVD e botar de repente uma plataforma com a gente do Cobo Play. Então, é sempre um prazer, Hugo, estar contigo, acho que você traz aí muito conhecimento, tem muita coisa interessante, como você falou, é um assunto que não tem fim, então eu te agradeço pela oportunidade, inclusive pela transparência em trazer os conhecimentos que você trouxe aí, uma frase que não tem a ver com inovação, mas tem a ver com comportamento, né? Quando você falou que não tem problema você não ter sido o primeiro, você gostaria de ter sido o primeiro, mas ser o terceiro, você aprende com o primeiro e com o segundo, eu acho que o espírito é esse, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando melhorar, buscando fazer diferente e acho que principalmente no nosso mercado que durante tanto tempo fez sempre tudo da mesma forma, né? Tudo repetido, né? A gente olhava aquilo, se incomodava, mas não sabia como mudar aquele status quo, acho que hoje a gente está vendo um movimento sensacional, é um prazer, né, Nelson? Toda live que a gente vem, a gente recebe uma startup diferente, uma pessoa com uma cabeça diferente, mas todos com o mesmo propósito, que é melhorar a jornada do mercado imobiliário, seja na etapa que for, pode ser numa etapa inicial, no meio, no fim, seja a jornada toda, então isso para a gente é um prazer, obrigado, Hugo, também pela sua presença, e Nelson, eu sou você que sempre me atura com paciência, te agradecer mais uma vez por essa live e convidar a todos que estejam conosco na próxima semana, certamente, com mais assuntos interessantes como o de hoje. Obrigado a todos, até semana que vem, se cuidem e fiquem com saúde. Abraço a todos, obrigado, 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 Paulo, obrigado, staff, obrigado aos companheiros que participaram conosco, e volto a dizer, trago ideias para a gente ir atrás também de conteúdos que sejam enriquecedores e que possam fazer a nossa profissão evoluir. Obrigado e até a próxima, até quarta que vem, um abraço. Obrigado, até mais. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, 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 tchau.